É, pois é, meus amigos. Temos mais um lançamento da Shinerai pintando aqui no nosso mercado brasileiro e mostrando mais uma vez como que está essa lacuna, né, de lançamentos e produtos atualizados aqui no nosso mercado brasileiro. Shinerai que vem trazendo inúmeros modelos aqui pra gente com mais e mais diversidade, né, e atualizações. A gente vê que tem a própria SHI, que é uma variante da Bross, bem mais equipada que a Bross e muito mais barata na loja. Consequentemente, também temos a outra variação dela, que é a SHI 175S. Também é uma moto que está aqui no Brasil vendendo legal. Também temos agora a Free 150, uma moto que está sendo um divisor de águas, principalmente nessa categoria que ela foi inserida, meus amigos. Exatamente, está vindo e competindo diretamente com a Bross. Olha só, tem alguns inscritos que estão falando muito bem dessa moto. E é uma moto, se somos de dúvidas, que vai ter o seu lugar aqui no Brasil. Isso sem falar da Urban 150 também, que está vindo e está batendo de frente com a ADV da Honda, que em muitos lugares beira o ridículo, a precificação 30 mil. Tem lugares que até passando dos 30 mil reais. E a Urban 150 da Shinerai chegou com um preço sugerido de 16 mil e 200 reais. É lógico que os lojistas da Shinerai estão precificando daquele jeitão, né? Estão colocando um ágio absurdo em cima com a Urban passando dos 22 mil. E a SHI 175, que tem o PPS de 15 mil reais, chegando e passando dos 20 mil reais. Mas agora a Shinerai chegou na frente de novo com um novo modelo, exatamente. Vou mostrar para vocês agora uma moto muito interessante que a Shinerai atualizou. Olha só, não é um novo modelo, na verdade. É uma atualização, é um upgrade que a Shine Ray... Shinerai, né? Tem gente que não gosta quando eu falo Shine Ray. Mas é um upgrade que a Shinerai está trazendo o seu modelo, beleza? Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e comenta o que você acha da Shinerai aqui no Brasil. Você acha que ela está indo bem ou ela está deixando a desejar? Lembrando que para todas as motos que você for comprar, carro, moto, não interessa. Corre, estou sentando aqui na descrição, está o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá em Padawanha. Fala que veio pelo Garage Notícias que ele vai fazer a melhor cotação de seguros para você. Fechou? É nóis. Bora, vem comigo. Se bem, meus amigos, cá estamos nós, o site Motul. E aqui já começa daquele jeito, né? Shinerai Rio 125, rival da Honda Bis, ganha painel digital e farol de LED. Antes da gente entrar mais nas fichas técnicas da moto, tá? Para conferir tudo o que realmente mudou. Vamos ver uma sótinha aqui, olha só. Painelzinho totalmente digital. Olha esse bloco do farol, rapaz. Caramba, que diferente, né? DRL de uno e tem um canhão de LED aqui no meio. Só se eu estou enxergando demais, mas eu estou vendo aqui um canhãozinho de LED, tá bom? A gente pode ver aqui o painel, o painel todo novo, todo digital. Esse painel, o ciclo fundo preto e as marcações azul com branco e vermelho, combina demais. Gosto bastante. Você vê que ela é um branco com um tom aqui de marrom. Um marrom, para mim, isso aqui é um marrom claro, né? Não chega a ser um caramelo, mas é um marrom claro muito bonito. Olha só, mais fotos da motinha. Pelo que eu estou vendo aqui, parece que ela é full LED também, né? Ó, aparentemente ela é full LED. Mais uma foto do painel, completo painel, hein? O dômetro, o relógio e, olha só, ó, a motinha é basicamente uma bis, né? Basicamente uma bis. Você vê que aqui ela já vem com um freadisco na dianteira. Enfim, né? Só faltou o ABS, que eu não estou vendo o sensor do ABS aqui na frente, para essa moto ficar perfeitinha, daquele jeito, né? Ó, pelo jeito aqui, ó, a seta é em LED também. Aqui atrás, ó, farolzinho. Vamos ver aqui, ó. Ó, ó, também é em LED. Então, é uma moto, mais uma moto da Shinerai, que, pelo que eu estou vendo até agora, só faltou o ABS na moto, tá? Já que ela ganhou o aporto USB, parece que eu vi aqui, né? Vamos ver. Aqui, ó. Pacote inclui cavalete central e entrada USB. Conheça mais detalhes. Vamos ver. Shinerai Rio C25 EFI acaba de ganhar novidades em 2024. Depois de chegar ao portfólio da empresa no final de 2023, a CUB acaba de passar por sua primeira atualização, que trouxe a chegada do painel digital e farol de LED. Olha que bacana. O preço da Rio C25 EFI é de R$ 10.690. Isso, PPS, tá, pessoal? PPS. Segundo anunciou a empresa em seu site. E em relação ao lançamento do ano passado, houve um aumento de R$ 200, olha isso, R$ 200, meus amigos, R$ 200, ainda que ganhou o farol de LED e também o painel digital. E teve uma diferença de R$ 200 de PPS. É lógico que os lojistas, né, da Shinerai não vão deixar passar isso aqui em branco, tá? Eles vão empurrar o ágil, aí vai de nós, consumidores, se vamos aceitar esse ágil ou não. Eles estão aproveitando, né, que as motos da Shinerai têm esse valor um pouco mais baixo e eles estão precicando a moto, colocando R$ 4, R$ 5, R$ 6 mil de ágil em cima, tá bom? E o modelo é uma concorrente da Honda Bis, composta pelos modelos 110 e 125. A Rio 125 também traz de série setas de LED e DRN, olha só, tá? E seu pacote também inclui entrada USB, guarda-volume, cavaleia de central. Suas rotas são de 17 polegadas na dianteira e 14 na traseira. A disco na dianteira, enquanto na traseira, está equipada com o tambor. Cara, essa moto, pra mim, só faltou um ABS. Só faltou um ABS, porque ela já, ao meu ver aqui, olhando, né, já dá pra ter uma noção que é uma motinha que ela veio, né? Ela veio, assim, pra ganhar o seu espaço. A Shinerai tá mandando muito bem, tá ganhando muito mercado. Na minha opinião, se continuar desse jeito, vai ganhar mais mercado ainda, tá? E ela tem um motorzinho de 8 cavalos, tá? Que é mais próximo da 110, por mais que ela tenha 725 cilindradas, mas é 8 cavalinhos só. E de acordo com dados da montadora, a Rio está equipada com um motor monocilíndrico de 123,6 cilindradas, que rende 8 cavalos a 8,5 RPM, tá bom? Tem ali 1,2 kg de torque, né? E um câmbio, por sua vez, é de 4 marchas. Cara, que motinha interessante, né? Que motinha interessante. A Shinerai chegando na frente mais uma vez. Ela tem um peso de 90 kg, tanque de 4,2 litros e pode levar uma carga máxima de até 150 kg. É uma Shinerai, né? Mais ou menos. E essa moto também vem com partida elétrica e também é pedal. Caramba! Enquanto a Honda tira o pedalzinho da Pop, né? Dizendo que a moto é pra aquela galera que tá vindo agora da bicicleta, a Shinerai chega na frente mais uma vez com mais um modelo. E olha, na minha opinião, vai ganhar mais mercado ainda, principalmente agora com essas motos. Cara, só faltou os ABS nas motos da Shinerai. Eu não sei vocês, mas eu, a cada lançamento da Shinerai, eu tô gostando muito do que eu tô vendo, viu? Se não fosse a falta do ABS, eu daria 10 pra cada lançamento. Daria 10 de fato, porque hoje vocês sabem que a segurança é em primeiro lugar, né? A gente sai de casa pra trabalhar, pra fazer as nossas obrigações e com toda certeza todo mundo quer voltar, né? E muitas das vezes o ABS é o divisor de águas na hora, né? Da decisão de vida ou morte, meus amigos. Sério, meu irmão? E às vezes nem a decisão você pode tomar, né? Não está nem nas suas mãos, mas por conta de ter um ABS já salva muito o seu lado. Inclusive, eu conheço pessoas que só estão vivos por causa de ABS. Mas, no futuro, com toda certeza, essas motos irão ganhar um ABS aqui no Brasil, como também já deveria ser obrigatório, né? Para as marcas 150 cilindradas já ter um ABS. Mas comenta aí, tamo junto. Gostei muito desse lançamento da Shinerai e comenta aí o que você acha. Beleza? Tamo junto. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Fui, é nóis! E aí